Música Colheres, carvão, bicicleta, bolsa, caneta e tem até para comer. O Espaço Bambu está em uma loja colaborativa aqui no Shopping Passeio das Águas. E para contar um pouco para a gente como funciona essa cultura do bambu, nós vamos conversar com o Rodolfo para explicar um pouco de como funcionam essas vantagens dos utensílios feitos com bambu. Rodolfo, fala um pouco para a gente. Os utensílios feitos em bambu, eles têm a vantagem de não acumular bactérias e não acumular fungos. Este bambu, ele tem propriedades naturais que são antifúngicas e antibactérias. Além de não riscar o teflon, não riscar o alumínio. É um bambu de origem japonesa que entrou no nosso país junto com a imigração japonesa há mais de 100 anos atrás. E é o único no mundo que eu posso fazer utensílios de cozinha devido às suas propriedades. Rogério, professor de agronomia da UFG, conta como foi feita a parceria entre o Shopping e a rede de bambu em Goiás. Cerca de 15 pessoas estão envolvidas no projeto que teve duração de 30 dias. Eu coordeno a rede Bambu Goiás e um certo dia eu estava lendo o jornal e vi lá uma propaganda da loja colaborativa aqui no Shopping. Eu vim conhecer e aí conversei com o pessoal da coordenação para entender como é que funciona essa loja colaborativa. Então é um espaço que o Shopping disponibiliza para entidades, entidades sociais, entidades ambientais, cooperativas, artesãos. E aí nós conversamos e o perfil da rede Bambu Goiás se enquadra dentro do que eles exigem. Então nós pleiteamos esse espaço e nos foi concedido. Então nós ocupamos a loja aqui por um período de 30 dias. Além de ministrar aulas que ensinam a produção de imóveis a partir do bambu, Silberto também produz utensílios. A bicicleta é um deles. Ele começou há 11 anos quando construiu uma casa de bambu na Bahia. O bambu em si é muito versátil. Isso me abriu o leque de oportunidades e ideias. É por isso que hoje eu trabalho produzindo quadros de bicicleta de bambu e utensílios de bambu, como tem vários exemplos aqui na loja. E para incentivar a cultura do bambu em Goiás, o deputado Francisco Júnior propôs um projeto para estruturar a cadeia produtiva do bambu no estado de Goiás. É uma alternativa a mais para a geração de emprego, para fortalecimento da economia, além de ser sustentável. Além de ser uma alternativa a mais para a recuperação dos rios, para o reflorestamento. Ele pode se aproveitar de diversas formas. O interessante é nós conhecermos mais dele. Daí a legislação. A intenção de conhecermos mais e usufruirmos mais. Se isso populariza, o preço vai diminuindo cada vez mais e a rentabilidade aumentando.